E é diferente Olha a Maria, olha a Maria Tem que quebrar as batatas Aqui me passou o sabão Aqui me passou uma calça Carim, que forte, né? Eu não sei que planta é essa, Fernanda Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu vi um trecho, apareceu no YouTube Apareceu um trecho para mim do Visões do Inferno Depois que eu vi para lá, eu já tinha lido os livros do Inferno, tá vendo? Eu não sei, eu não sei Cheiroso? Cheiroso? Creme Eu não sei, eu não sei Deixa eu ver se tá bonito É esse? Sim, pode pôr Ah, ficou lindo Tchau, tchau 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 Vamos lá. O que é isso? Mãe! 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 O que é isso? É milho Milho? É preto e amarelo Não, não, segurei isso Mãe! 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 É uma delícia Mãe! Mãe! Não é? Não esquece eu! Alguém quer batata? Eu! Eu! A gente que vai comer Eu! Mãe! 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 Te perfez! Me perfez! Mãe! Ficou?! Vamos ver! A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. Tem um. Você quer? Não, não. Você quer? Bebeu. Tá ficando aqui, gente? Tá vendo? Vai ficar retinho. Foi em cima. Mais um pouco, o banheiro. Não, é para abrir ainda não. Não, é para abrir ainda. 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 Não, é para abrir. O que tem dentro do caracol? Uma lesma Com peixe aqui Não, porque ela está aqui Fique, Fique, Fique 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 Fique